A 25ª palavra do vocabulário básico do idioma alemão é um advérbio. Trata-se aqui da palavra drinnen, 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 que traduzida ao idioma português significa dentro, no interior ou por dentro. Em relação à pronúncia, então nós vamos entonar a primeira sílaba desta palavra. Então fica drinnen, drinnen, drinnen. Então vamos aqui ainda ao exemplo. Drinnen é es warm und draußen schneit es. Drinnen é es warm und draußen schneit es. Drinnen é es warm und draußen schneit es. Agora eu aguardo receber abaixo nos comentários os exemplos de vocês. Com muito prazer eu vou ler cada um deles. e não precisa. Obrigado.